Salve, salve galera! Estamos aqui de volta, como prometido, para dar prosseguimento ao tutorial que a gente começou importando um projeto em branco do V-Raptor para o NetBeans. Naquela ocasião, nós resolvemos todos os problemas das referências quebradas, a gente contou o nome do projeto, se você quiser, você pode recorrer a outro vídeo para ver tudo o que a gente fez. Bom, a proposta é a gente agora configurar o Hibernate aqui para o V-Raptor e injetar sessões do Hibernate nos meus DAOs, para eu não ter que ficar criando, gerenciando o ciclo de vida das sessões do Hibernate, que é muito chato. Bom, como é que ele faz isso? Primeiramente, eu preciso de um banco. Eu já criei um banco aqui, tá? Eu criei o meu banco Kanban, não tem nenhuma tabela nele, ele está vazio. Eu já importei as bibliotecas do Hibernate aqui para o meu projeto, eu utilizei o mesmo Hibernate, exatamente o mesmo que vem na versão desse NetBeans aqui, que é o 7.2, tá? Adicionar a biblioteca, e dentre as bibliotecas que ele me disponibiliza, uma delas é do Hibernate, foi essa que eu usei. Beleza? Além disso, também, eu utilizei o Lombok, para facilitar a minha vida. Só coloquei o jar do Lombok aqui e já comecei a utilizar ele. Então, quando eu anoto as minhas classes com arroba data, hashcode, equals, gets, etc., ele se encarrega de criar para mim em tempo de execução, não preciso criar. Então, a minha entidade usuário, primeira entidade do meu projeto Kanban, ficou exatamente assim. Arroba Entity, anotação do JPA, arroba Data, anotação do Lombok, implementa serializable, arroba ID, dizendo que esse campinho aqui é o ID dos meus objetos, do tipo usuário, arroba GeneratedValue, para dizer que o banco vai gerar o valor desse camarada, e aqui eu tenho os atributos da minha classe, nome, e-mail e senha. Ok? Perfeito. Eu criei também o meu usuário DAO. O usuário DAO está anotado com arroba Component, que é uma anotação do VHAPTOR. Para informar para o VHAPTOR que ele tem que gerenciar esse cara para mim. Ele toma conta de usuário DAO, e aonde eu preciso de usuário DAO, ele cria uma instância e injeta para mim. Exatamente como ele está fazendo com o Hibernate. O que eu quero que ele faça aqui nesse caso? Eu quero que ele injete uma sessão do Hibernate, para eu não ter que ficar criando fábrica de sessão, controlar a sessão aberta, a sessão fechada, enfim. Simplesmente declaro aqui, no nível da minha classe, um Final Session. E aqui, no construtor do meu usuário DAO, eu digo que eu dependo de uma sessão do Hibernate para funcionar. O Hibernate vai cuidar disso para mim, eu vou mostrar onde é que a gente configura isso. E aqui, eu tenho um método que faz a salva do usuário. Recebe um usuário de alguma forma, abre uma transação com a sessão que foi injetada, salva o usuário, comita, tudo certo. Bem tranquilo, bem simples. Aqui eu tenho o meu usuário controller, que faz uso, que depende, a gente olha sempre para o construtor para reconhecer as dependências, que depende de um usuário DAO, como aquele usuário DAO está anotado, como arroba component, eu posso ficar tranquilo, porque o Hibernate vai injetar um usuário DAO para mim. E eu tenho aqui um result também, que é um objeto do V-Raptor, que a gente usa para comunicar coisas para a visão. Dentre uma série de coisas, uma delas é comunicar coisas para a visão. E eu estou usando ele aqui para incluir um atributo mensagem, quando o meu usuário é salvo, cujo valor vai ser usuário salvo com sucesso. O meu controlador é anotado com a rova resource, para informar para o Hibernate que esse camarada é um controlador. E eu tenho que colocar uma pasta desse controlador, onde eu vou ter páginas referentes aos métodos, lá dentro do webinf.jsp. A página que esse método vai chamar, que ele vai carregar para mim, é salvausuário.jsp. e aqui eu estou exibindo a mensagem que eu estou configurando aqui dentro do result. Está certo? Então, quando eu chamar de algum lugar, chamar salvausuário, passando o usuário para ele, ele vai resolver tudo o que ele precisa resolver e vai chamar a página, jogando no HTTP, uma variável mensagem com valor usuário salvo com sucesso. Aqui eu vou conseguir recuperar essa mensagem. Está certo? E na minha página index, eu criei o meu formulário, que chama usuário, salvausuário. Usuário é o controlador, salvausuário, o método salvousuário. Então, essa aqui é a anotação dos paths do VRápido. Barra controlador, barra método, sempre assim. E vou passar via post um usuário para ele. Usuário nome, usuário e-mail e usuário senha. Está certo? Quando eu clicar em salvar, eu vou chamar a salvausuário do controlador, usuário e controle, passando via post um usuário para ele trabalhar, para ele tratar. Está ok? A minha estrutura de diretórios lá no webinf, barra JSP, ficou assim. Então, o index que já veio lá no projeto do VRápido, no VRápido Blank Project, o index JSP, que eu fiz as minhas alterações aqui, eu deixei aquilo que já estava, tá? E a pasta que eu criei referente ao meu controlador, usuário e controle. E aqui dentro, salvausuário.jsp, a minha página referente ao método salvausuário dentro do controlador usuário e controle. Beleza? Muito bem, agora vamos configurar o Hibernate para que o VRápido possa gerenciar a criação de sessão e a injeção de sessões para mim. Onde é que eu faço isso? Bom, eu faço isso lá no WebXML. Dentro do WebXML, eu preciso informar para o Hibernate que ele tem que cuidar disso para mim. Como é que eu faço isso? Eu tenho essas configurações aqui de contexto. Então, eu vou acrescentar context.param, vou criar um parâmetro aqui, br.com.kallon.vraptor.provider, cujo valor vai ser br.com.kallon.vraptor.util.hibernate.hibernate.killson.provider. Perfeito? Então, dessa maneira, eu estou configurando no contexto da minha aplicação um parâmetro provider, cujo valor é Hibernate.killson.provider. Isso é o suficiente para que o VRápido comece a gerenciar as sessões para mim. O que mais que eu preciso fazer? Bom, eu preciso, lá no arquivo de configuração do Hibernate, eu preciso mapear a minha entidade. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, tem que mapear a minha entidade. Já ia dançar aqui. O que mais que eu preciso, 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 eu Ele não quer me ajudar, tudo bem, não tem problema, tá, é, bom, já configurei, mapei a minha classe, o que mais que eu preciso, eu preciso, eu acho que não preciso de mais nada, já posso, já posso testar meu projeto, então vamos lá, salva todo mundo, lembrando que as configurações são essas aqui, tá, isso aqui já deve ser o suficiente, vamos ver se vai funcionar, vamos testar. Vamos gravar o administrador, os meus testes aqui, se estiverem certos, vou colocar uma senha 1, 2, 3, uma senha fraca e vou pedir para salvar, aqui a gente tem mais um problema que é, a tabela não existe, a tabela não existe, por quê? Porque o meu banco está vazio, então estava faltando mais alguma coisa, tenho que avisar o Rabinage, que ele precisa criar, ele precisa criar para mim, muito bem, vamos testar novamente, esse parâmetro aqui diz que se ele não encontrar a tabela no banco, referente a entidade que eu estou tratando, ele cria. Como eu criei meu banco vazio, não criei minhas tabelas, eu vou criar elas a partir da execução da minha aplicação, vamos lá novamente. senha 1, 2, 3. Então, usuário salvo com sucesso, agora sim, tudo beleza. Valeu? Ok, era isso que eu queria mostrar para vocês, da próxima vez a gente vai fazer um hash, vamos salvar o hash da senha. não vamos trabalhar com o MD5, vocês vão ficar sabendo o porquê, né, e por que que isso é importante, por que que é importante a gente trabalhar com o hash da senha, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, mandem dúvidas, sugestões e críticas, eu vou ficar muito contente com qualquer uma delas e até a próxima. Obrigado por vocês terem assistido até aqui.